Agora tem uma outra pessoa, João Neto, que é muito viajada também aqui no Brasil. Já ouviu falar? A Narcisa. Narcisa também. Muito, muito. Gosto mais. Mas a gente tem a nossa Narcisa Cover também. A nossa Narcisa do programa da Eliana, que é riquíssima, milionária, viaja muito. E hoje eu encontrei com ela lá no Experience Cake, que é um evento de confeitaria e panificação, decoração e festa que está rolando aqui em João Pessoa até o dia 31. Vamos dar uma conferida se eu consegui facilmente encontrar com a Narcisa ou não? Roda aí. Roda aí. Procurando a Narcisa. A gente já rodou isso aqui. Nosso produtor já está tonto porque ele veio sem comer, porque aqui é um evento de comida também, né? E aí a gente não sabe onde ela está, mas a gente vai continuar procurando. Acho que em algum momento a gente vai conseguir encontrar, mas olha o monte de gente que tem pra lá pra gente tentar encontrar, saber onde ela está. Viu a Narcisa por aí? Não, vi não. Vou procurar, ó. Ninguém sabe onde está essa Narcisa, mas eu vou continuar. Ei, vocês viram a Narcisa? A Narcisa por aí? Não, não. Ainda não. Ainda não encontramos. Viu a Narcisa, mas está tão difícil achar, meu Deus. Será que eu vou conseguir encontrar? Eu acho que ela está escondida de você. Será que ela está dentro de um bolo? Provavelmente, do jeito que ela é. Narcisa, você está aí? Eu recebi uma informação que ela ainda está no evento, inclusive agora a gente está indo procurar, porque eu acho que ainda vai dar tempo. É porque o avião dela sai a qualquer momento. Ela vai participar do primeiro dia da feira e do último dia. São três dias de feira. E a gente está indo procurar. Será que ela está dentro daquele negócio ali? Não, acho que não. Está pra lá. Olha lá, olha lá, achei. Lá na frente. Está vendo aquela cabeça maior lá? Aquela perucona. Aquela pessoa dourada é a Narcisa. Eita, vamos lá falar com ela? Vamos lá, vamos chegar. Achei a Narcisa, gente. Finalmente, ó. Finalmente achei. Encontrei. Gente, a disputa pela Narcisa está grande. Mas é legal. Mas é legal receber esse carinho, né? Não só esse carinho todo, como assim, o meu público é esse. Então, assim, é a família, é a menina, é a mãe, é o pai. Eu não vou nem falar senhora, porque eu não gosto de falar senhora. São as minhas bonecas. Agora, você imagina a hora que você for comigo para o palco agora, que eu vou dar uma notícia em primeira mão. Vamos lá, então? Você vai ser a primeira emissora a ouvir. Vai ser maravilhoso, hein? Direto dos Estados Unidos. Da Rede TV, maravilhosa. E a Rede TV me lembra até quando eu fazia... Rede B. Rede B, mas eu falo Rede B porque eu lembrei da Luciana Gimenez. Parceria. Como que a Luciana faria? Ô, gente, a gente vai agora, que eu preciso dar uma notícia em primeira mão. Vocês vão amar. Me leva para o palco. Vamos para o palco. Vamos para o palco com a gente. Vem para o palco. Ah, é aqui. É por aqui. Mais forte. Para o outro lado. Para o outro lado. Olha essa loucura dos meus cachinhos. Vem, Narcisa. Bora. Vamos para o palco. Gente, ela precisa dar uma notícia lá no palco. Vamos lá. Vem. Eu preciso levar Narcisa para o palco. Mas eu não estou encontrando esse palco. Vamos procurar. Alguém sabe onde é o palco? Vai lá. Pergunta para esse gostoso aqui. Onde é o palco? Pergunta. Pergunta, vai cá. Aqui a gente acha os homens mais gostosos na feira. Como é uma feira de doce, a gente acha os cajuzinhos. Onde é o palco, amigo? Mano, o melhor comediante do Brasil. Ele fala isso que ele é meu melhor amigo. Mas aqui a gente tem o Peter Pan, a gente tem a boneca na beira e tem o Ken Humano. Aonde é o palco? Vai lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Está uma loucura. Estou suando. Tirou. Vamos para o palco. Deixa ela chegar no palco. Depois do palco vocês tiram foto. Isso. Vamos para o palco. Vem para o palco. Vem, Narcisa. Vou te salvar. Bora. Depois do palco vocês tiram foto. Cadê o palco? Que volo maravilhoso. Gente, que máximo. Três andares. Nossa, eu estou amando o teu bolo, tudo. Três andares, dez andares. Gente, cadê esse palco? Eu não estou encontrando o palco. Cadê o palco, amiga? Ali. Ali, vamos. Agora sim a gente vai chegar no palco. Qual será esse anúncio que a Narcisa vai falar em primeira mão? Subi lá agora para poder falar. Eu acho que... Ah, não, aqui não é o palco. Aqui é o stand. Onde é o palco? Eu estou desesperada procurando o que é o palco aqui. Onde é o palco? É. Ah, então eu vou para lá. Depois eu quero que você faça uma bonequinha com a minha cara e coloca em cima do bolo. Essa é a Narcisa, gente. Está parando a feira. Achamos o palco. Olha lá. Olha essa ilusão. Conseguimos achar o palco. E agora é aquele momento que a Narcisa vai finalmente anunciar alguma coisa aqui. Vamos procurar aqui. Vamos esperar. Eu não aceito participar de um evento uma única vez e depois não voltar mais. Ano que vem eu vou voltar aqui de novo. Ano que vem eu vou pedir para aumentar esse palco. Ano que vem eu vou trazer Jequiti de presente para vocês. E para encerrar eu vou trazer o Bombeiro. Chama o Bombeiro. Ó, aproveitem bastante. Eu vou ficar por aí porque agora, meu amor, eu vou ficar toda docinho. Ai, gente, eu vou na praia de nudismo. E vocês vão decidir. Se eu for de peruca, eu vou ficar com medo porque eu tenho dois microfones. Mas se eu for sem a peruca e tiver frio, a gente homem sofre com um tamanho. Mas se tiver calor, meu amor, nossa, vai ser maravilhoso. Entendeu? Eu tive que ajudar a Narcisa porque não estava fácil, mas muito legal. Não, não estava fácil. Mas sabe por quê? Eu me sinto muito, para finalizar a matéria que vocês aí arrasaram, eu me sinto muito o Denis. A cascavel da Paraíba. Paraíba, meu amor. Denis, quero só ver onde está esse chocalho. Tchau, gente. Um beijo para a Jaque, minha amiga que me acompanhou. Vem aqui, Claudio Alê. Canta para a gente, Claudio Alê. Tirou minha cabeça e o coração, feito o Denis de sabão. Eu amei. Gente, o que foi isso? Denis não esperava, tá? Gente, eu estava aqui assistindo a matéria bem tranquila, dizendo o Denis e o quê? De maravilhosa. Nossa, eu amei. Que amp do evento. Gente, que loucura, não foi? Tudo isso, várias pessoas lá. Não, é incrível. Interpreta a Narcisa. É um artista incrível. E vocês viram, ele tentou, ela, ele tentou atender ali todo mundo, né? Ele, o ator, ela. E Emiliano tentando ajudar, né? Chegar ao palco. Gente, teve um trabalho para levar a Narcisa até o palco. Precisava falar. E também, o voo para voltar para São Paulo estava quase da hora. Ah, então, ela quase perdeu o voo, é isso? Quase perdeu o voo. Tinha que voltar para o aeroporto, mas todo mundo ali querendo tirar foto, chegar perto. Mas, ó, na quinta-feira, ela volta de novo para mais um dia de evento para atender todo mundo, tirar foto. E foi muito legal. E a brincadeira com o Denis. Ai, eu amei. Ó, eu vou tentar ir na quinta-feira lá. Vai retribuir. Sou eu. Seria tudo esse encontro. Vamos fazer, produção. Vamos fazer esse encontro. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Mas foi incrível demais, eu amei. E quem quiser acompanhar o Experience Cake, está rolando amanhã, mais um dia, né? São três dias, o primeiro foi hoje. Amanhã, mais um dia. E na quinta-feira, o último dia, está rolando do meio-dia às 20 horas, lá no centro de convenções aqui em João Pessoa. Vale muito a pena. Ainda vai ter a presença de Beca Milano, Nadia Haddad e vários confeiteiros e confeiteiras aí desse mundo que, ó, dá o que falar.